Zu e o Ovo de Dinossauro Mas que filme brilhante! Eu adoro dinossauros! Eu também, vamos assistir mais um. Nós não assistimos o rugido do dinossauro ainda. Zu, você não prefere fazer algo ao ar livre? Está um dia lindo. É, podemos ir ao parquinho brincar. Boa ideia, podemos sempre assistir filmes quando está chovendo. Cuidado, Elsie, aqui vem o Zuossauro. O maior e mais assustador dinossauro do mundo. Não se preocupe, Elsie, o vovossauro está aqui para te salvar. Não tão rápido, vovossauro. O Zuossauro vai te pegar também. Espera um pouco. Veja, vovô. Ali. O que é isso, Zu? Não pode ser, pode? Isso seria tão incrível. Zu, o que você acha que é? Você lembra do filme que nós assistimos mais cedo? Você acha que é um dinossauro? Não um dinossauro, um ovo de dinossauro. Dinossauro. Vejam, ele é grande e oval. Tem que ser um ovo de dinossauro. É muito pesado. Deve ser um ovo de tiranossauro Rex. Ele é um dos maiores dinossauros de todos. Tomara que não seja, Zu. Eles não são muito amigáveis. Pode ser só uma pedra grande, Zu. Mas, vovô, isso não se parece com uma pedra. Ele tem formato de ovo e parece um ovo. Bom, parece um ovo, mas... Se for um ovo de dinossauro, ele é bem bonito. Posso cuidar dele, vovô? Por favor. Bom, na verdade, eu não vejo por que não. Parece que ele não pertence a ninguém. Uau! O ovo deve ser bem antigo. Se tivesse um dinossauro no parque, todos teriam visto. É, e ouvido também. Zu, acho que o Pock está se sentindo excluído. Não se preocupe, Pock. Você ainda é meu amigo super especial. E eu não posso brincar com um ovo como eu brinco com você. Vovô, nós podemos descobrir mais sobre ovos de dinossauro com um tablet. Nós podemos procurar? Boa ideia, Zu. Eu mesmo estou me sentindo curioso. Obrigado, vovô. Ovo de dinossauro. Minha nossa, quantos tipos existem? Se parece com o ovo que você achou. Sim, mas ele não tem manchas vermelhas. Pense nisso. Se um bebê dinossauro saísse daqui... Ele cresceria até ficar grande demais para o seu jardim. Bem, se ele ficar muito grande, nós poderíamos construir uma casa especial para o dinossauro. Pode ser que ele é a coma. Sim, mas ele tem que eclodir primeiro. Talvez ajude se nós tocarmos uma música. Tudo bem, Zu. Vamos tentar. Nós vamos para o nosso quarto, vovô. Está bem, Zu. Até mais tarde. Puxa vida. Talvez ele goste mais de música pop. Talvez. Não mudou nada até agora. Parece que música não tem efeito em ovos. Olha, Elzy. Ele se mexeu. Tem que ser o ovo de dinossauro. O bebê dentro dele deve estar se mexendo. Olha, eu acho que não, Zu. Ele caiu porque não estava apoiado direito entre as duas almofadas. É mesmo. Tem razão. Aqui está, Pock. Quem sabe se você sentar nele, ele vai eclodir. Só por um tempinho, Pock. Suas pernas vão mantê-lo aquecido. E depois o bebê dinossauro vai nascer. Como estão os dois vigias do ovo? Isto é, os três vigias. Estamos bem, vovô. Mas o ovo precisa de alguma coisa para parar de ficar caindo. Certo, então, Zu. Que tal isso aqui? É, isto vai servir bem. Todo ovo de dinossauro deveria ter um suporte como esse. Voltamos! São a mamãe e o papai. Esperem até eles verem o que nós encontramos. Mãe, pai. Olha só o que eu encontrei no parque. Um ovo de dinossauro. Minha nossa, Zu. Mas que coisa, filha. Se parece mesmo com um. Ora, ora. Mas que achado, hein, Zu? Não, espero que o ovo não ecloda no meu quarto. Enquanto estamos jantando. Eu atendo. Oi, Zinha. Oi, Zu. Olá. Olá, vovô. Olá, Zu. Eles estão aqui? A mamãe e o papai estão com um pouquinho de pressa. É, deu pra perceber. Sinto muito. Não fiquei sabendo de ninguém que tenha encontrado uma escultura hoje, Zelda. É claro, se eu ouvir alguma coisa... É uma peça do Zenzender, o terceiro. A escultura mais famosa do mundo inteiro. E o Zayver acabou perdendo. É um desastre total. A peça central da nossa nova exibição. A nossa reputação no mundo das artes será acasada. O problema é que eu tive muita coisa pra fazer hoje. Levar a Zinha pra escola, depois ir à loja do Sr. Zu e depois disso visitar os nossos fornecedores. Eu acho que... Deixei em algum lugar. Refez seus passos, Zayver? Sim, é claro que eu refiz várias vezes, mas acho que eu não tive sorte. Todos perdemos as coisas às vezes, Tio Zayver. Tenho certeza de que ela vai aparecer. É como a Bisa diz, vai estar no último lugar em que você procurar. É claro que vai. Então você para de procurar. É melhor irmos andando. Você ainda precisa contar ao Zenzender o que aconteceu, Zayver. Eu não quero nem ver qual será a reação dele. Queria mostrar uma coisa que eu encontrei hoje pra vocês. Uma outra hora, querido. Mas eu quero ver o que o Zu encontrou agora. Por favor, mamãe. Vai, papai. Está bem, querida. Mas tem que ser bem rápido. Por aqui. Mas precisam fechar os olhos primeiro. Podem abrir os olhos agora. É brilhante, não é? Eu o encontrei no parque. Eu... Eu não acredito. Você conseguiu, Su. Puxa vida! Conseguiu o quê? É que... Essa é a escultura que o papai perdeu no parque. A escultura? Eu pensei que fosse um ovo de dinossauro. Bem, é pra ele se parecer com um. É por isso que o Zenzender chamou a sua obra de ovo dino. Eu o peguei hoje de manhã e depois sentei no parque por um instante. Ah, é claro, devo ter deixado lá. Aqui está a tia Zelda. Eu queria que fosse um ovo de dinossauro. É uma pena que meu ovo de dinossauro não era real. Mas eu me diverti cuidando dele por um dia. E o Pock ficou feliz com o ovo de argila que você e a Elze fizeram. Foi muito gentil da tia Zelda te dar as argilas e as tintas como recompensa. Sim, ela disse que são as melhores tintas da loja inteira. Eu acho que o Pock está aliviado que não vai ter um Tiranossauro Rex bebê nesta casa. É, teria sido um desafio e tanto. É verdade. O melhor lugar para os dinossauros é na TV. Agora quem está pronto para um filme de dinossauros? Eu! Comandante Zu Eu adoro os sábados. Vamos na gangorra agora, vovô. Cadê o Pock? Pock! 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 Cadê você, Pock? Pock! Ah, o som parece vir da árvore. Eu não consigo ver. Está alto demais. Ah! Ainda não consigo ver, vovô. Eu também não, Zu. Eu queria ser tão alto quanto uma casa. Assim eu poderia ver tudo. Bem, nisso eu não posso te ajudar. Mas eu poderia te ajudar a ver o que o Pock encontrou sem você precisar crescer. Como, vovô? Vamos para a garagem. Tudo bem. Pock, já estamos indo. Onde será que está? Aqui está. Bem o que eu estava procurando. Como isso vai me ajudar a ver no alto de uma árvore? Bom, nós precisamos de mais uma coisa. Tubos de plásticos e dois espelhos velhos? Vai nos ajudar a fazer um periscópio. Assim você vai poder enxergar no alto de uma árvore e até nos cantos, se quiser. É mesmo? Sim, os espelhos refletem as imagens, Zu. Ah, entendi. O espelho de cima vai mostrar o que o Pock está vendo na árvore. Isso, Zu. E você verá isso no espelho de baixo. Inteligente, hein? É. Olá, Zu! Oi, Elsie. Olá, Elsie. O que vocês estão fazendo? O vovô está me ajudando a fazer um periscópio para eu enxergar no alto de uma árvore grande. É mesmo? Você pode fazer um também, Elsie. Tudo o que você precisa é de dois espelhos. Eu tenho todo o resto. Sim, por favor. Eu vou pedir os espelhos para minha mãe. Vamos terminar de fazer o seu periscópio. Assim que juntarmos os canos, nós colocamos os dois espelhos para que eles fiquem alinhados um com o outro. Assim, o de baixo reflete e o que de cima é ver. Vamos, Pock. Obrigado. Depois nós colocamos tudo junto. Uau! Obrigado, vovô. Isso é demais. O Pock quer voltar no parque. Zu! Olha, Elsie. Fizemos o meu. Olá, Elsie. Ficou ótimo. Obrigado. E agora nós vamos fazer o seu. É! Oi, mãe. Espero que tenha pregadores o suficiente para todas essas roupas. Zu, cadê você? Eu tô aqui. Eu tava te observando com o meu novo periscópio. Então é isso que vocês dois estão tramando. Sim, e nós vamos pro parque. O Pock encontrou uma coisa na árvore. E nós vamos ver o que é com o meu periscópio. Ah, que inteligente. Oi! Oh, e você também tem um, Elsie. Uhum. Prontos para o parque? É! Prontinhos. Divirtam-se. Tchau. Essa não. Tá trancado. Poxa. Nós estávamos nos divertindo tanto que... Eu esqueci que a essa hora eles fecham os portões. Você pode entrar, Pock. Mas a gente não pode voar. Eu acho que ele voltou pra árvore dele. Parece que vamos ter que esperar até amanhã pra descobrir porquê. Mas ainda existem coisas que vocês podem fazer com os periscópios. Como os submarinos. É! Eles usam periscópios pra olharem as coisas quando estão debaixo d'água. Ei, vovô! Vamos fazer um submarino. Quando o Pock voltar. Pock! Muito bem. Cada um de vocês pega uma caixa de papelão para pôr em cima dos seus carrinhos. Essa é um pouco grande demais. Pequena demais. E essas ficaram perfeitas. Isso é pro periscópio? Isso mesmo. Muito bem, Zu. E essa é a janela. Bem notado, Elsie. Obrigado. E agora para a próxima parte. Uau! Isso parece alga marinha. Parece mesmo, Zu. Vamos colar nas janelas. E agora alguns buracos de ar para manter vocês fresquinhos embaixo d'água. Prontinho. Já estão prontos para uma mão de tinta. É! Vamos pintar! Vamos pintar! Vamos pintar! Uau! Bravo! E agora para as profundezas do oceano. Eu queria enxergar embaixo d'água. É! Eu também. Se colocarmos papel azul na cerca, vai parecer que estamos no fundo do mar. E podemos pintar algas marinhas e peixes e outras coisas no papel. Pronto. Tudo pronto para uma expedição no fundo do mar. É! Comandante Zu, pronto para mergulhar, senhor? Sim, navio preparado, comandante Zu. Bom voyage, comandante Elzy. Ai, ai! Eu estou vendo criaturas marinhas magníficas Você está vendo, Elsie? Estou, e essa é a primeira vez que eu vejo um polvo usando óculos Subir periscópio Que flores incríveis Principalmente as rosas Elsie, Zoo, são vocês? Aí estão vocês Estamos em submarinos No fundo do mar Submarinos? Que inteligente! E com periscópios de verdade também Estou vendo que o vovô está sendo criativo de novo Mas o Zoo e a Elsie fizeram toda a decoração E não ficaram ótimos? Isso é torta de queijo, mãe? Eu pensei que ficaria com fome Está na hora do chá Delícia! Já vou, mãe! Até amanhã! Até amanhã, Elsie! Hora do chá pra nós também, Zoo Amanhã de manhã descobriremos o que o Pock está tramando Ah, sim Nós já vamos descobrir o segredo do Pock É! Eu ainda não estou vendo nada Nem mesmo com o meu periscópio Inclinem ele um pouco Assim vocês poderão enxergar um pouco mais alto Ah, é um bebê passarinho em um ninho Ah, o Pock fez um amigo novo Ah, eles estão felizes juntos Aqui, dá uma olhada, vovô Obrigado Que gracinha Talvez a mãe dele tenha ido buscar comida Obrigado, vovô Ah, vejam O Pock alimentou o bebê passarinho Enquanto ele espera a mamãe dele voltar Você faz um ótimo trabalho de babá, Pock É, valeu a pena esperar para ver o alto da árvore Ah, sim, vovô Subir periscópio A camuflagem do Zu Vovô, venha rápido Zu Onde você está? Aqui, vovô Ah, aí está você Você se escondeu muito bem Eu estava tentando me camuflar E você conseguiu mesmo, Zu Eu estou fazendo um trabalho da escola sobre animais E eu vi um programa na TV sobre camuflagem Então eu pensei em fazer o meu trabalho sobre animais que se camuflam Oh, essa é uma ótima ideia, Zu Vai encontrar vários animais que se camuflam Onde quer procurar primeiro? Bem aqui, vovô Eu só preciso pegar a minha câmera e o meu caderno Vovô, olha Esse pequeno inseto verde é da mesma cor da planta Tem toda razão Bem observado, Zu Alguns insetos verdes se escondem em caules verdes Desse jeito, não são vistos Bom, essa joaninha certamente não está camuflada Não, ela é fácil de se apontar Pontinhas Pontinhas Essa foi boa, Zu Está vendo aquilo, Zu? Aquele tatu bola ali? Ah, sim Ele tem a mesma cor da pedra Ahm, tatu bola embaixo da pedra Veja, bem ali Uma borboleta marrom Sabe, eu acho que pode ser uma mariposa Ela sai à noite Se é uma mariposa, ela vai ficar cansada Ela vai ficar cansada a noite toda Vovô, podemos ir ao parque, por favor? Pode ser que lá tenha mais animais Oh, boa ideia, Zu Está um dia ótimo para uma visita ao parque Zu Oi, Zeke Olá, senhor Zoe Olá, amigos É muito bom ver vocês Ei, Zu Você quer brincar na gangorra? Desculpa, Zeke Estou fazendo meu projeto de escola É sobre camuflagem O que é camuflagem? Camuflagem Sabe, animais que são difíceis de se ver Oh, podemos procurar juntos Você quer me ajudar? Eu quero Oh, uau, olha aquilo Aquilo é um bicho-pau Não, não é É só um pedaço de galho quebrado Observe isso Uau Você tem razão Incrível, não acham? Zeke Melhor voltarmos para a loja logo Você está pronto? Oh, pai Nós temos mesmo que ir agora? Por que o Zeke não fica comigo e com o Zu? Podemos levá-lo mais tarde Muito gentil da sua parte Obrigado Yeah Até mais tarde, Zeke Tchau, pai Já sei Vamos ver se conseguimos encontrar algum animal camuflado na praia Mas eu vou precisar colher um pouco de galhos e folhas para o meu projeto primeiro Eu ajudo Obrigado por me ajudar a juntar isso tudo para o meu projeto, Zeke Você também, vovô Eles vão mostrar os lugares onde os animais se escondem Legal Olá Oi, Zaui Olá Vocês parecem estar se divertindo O Zeke e o vovô estão me ajudando com o meu trabalho da escola Ele é sobre animais camuflados Vocês vieram ao lugar certo Existem vários animais escondidos por aqui Se souberem onde procurar Brilhante Obrigado, Zeke Eu consegui fotos muito boas Não foi nada Eu não sabia que tantos animais usavam camulagem Camuflagem Somos dois, então Você certamente ajudou a encontrar várias criaturas incríveis O prazer foi meu Tive uma ideia Vamos para casa fazer um lanchinho Ah, sim Por favor, vovô Assim que a gente pegar umas pedras e algas marinhas para o meu trabalho Deixa que eu te ajudo com isso Oh, oi, Zu Oi, Zeke Oi Ei O que estão fazendo com essas coisas? Estávamos coletando para o meu trabalho O Zeke está me ajudando Eu estou fazendo sobre animais noturnos Ah, eu tenho um desse Olha Isso é uma árvore Não, olha É uma mariposa As mariposas saem à noite E essa aqui está camuflada É sobre isso que é o meu projeto Ah, que fofo Camuflagem é uma ótima ideia, Zu Zu, é isso Ah, é o quê? Eu estava tentando pensar numa ideia Para uma peça de instalação de arte Ah Eu já tentei algumas coisas Mas nenhuma delas ficou boa Até você mencionar o seu trabalho Camuflagem Ah Muito bem, Zu Isso, muito bem Isso é tão, tão empolgante Eu já posso até ver O quê? Ah, onde? Bom Está só na minha cabeça por enquanto, Zu Mas logo todos poderão vê-la Com um pouquinho da sua ajuda, querido Nós só precisamos pintar essa última parte E já podemos ir Deixa eu te ajudar com isso Pronto Perfeito Bom Vamos ao trabalho Primeiro precisamos pintar isso de branco Ah Mas já está branco Ah Mas existem vários tons diferentes de branco Eu misturei o branco perfeito Vocês verão Terminado Obrigada a todos Vocês fizeram um ótimo trabalho Então, o que nós fazemos agora? Prometem que não vão contar? Então, o que acontece agora? Talvez seja cedo demais Eu pensei que o Zu estivesse aqui Onde ele está? Eu não sei Eu estou ansioso para isso Olá, pessoal Obrigada por virem à minha instalação Chamada Ahn Eu conto isso para vocês depois Os animais usam a camuflagem Para se esconderem de nós E para se esconderem uns dos outros O Zu me inspirou para esse evento de arte Eu não posso vê-lo para agradecer Mas Observem isso O título dessa peça é Agora vocês os veem Agora não Nossa Isso realmente é inteligente Que legal E pensar que foi o Zu que deu essa ideia para a Zina Oh, e eu ajudei a pintar Eu disse que precisávamos fazer mais instalações de arte em nossa galeria Elas são o que há de mais inovador no momento Sim, querida Também ouvi falar Sabe o que é? É que eu também queria ter pensado na camuflagem para o meu trabalho da escola Sobre o que você fez, Zinia? Sobre animais que vivem embaixo da terra Foi uma ideia adorável Ou eu achava que era até a Zinia cobrir o nosso gramado com buracos que ela cavou para criaturas Obrigada aos meus ajudantes maravilhosos Zu, Elsie e Zeck Sem mencionar o avô do Zu pela ajuda dele com a pintura E muito obrigada a vocês todos por terem vindo E eu espero que tenham gostado Muito bem Meus parabéns Por favor, fiquem para um refresco em seguida Esse suco de goiaba está uma delícia Sim Agora você o vê Agora não vê mais Ah, papai Isso Eu vou colocar essas fotos no meu trabalho Elas serão um final brilhante Eu fico feliz que minha ideia para o trabalho da escola ajudou a mãe da Elsie também Elsie! Zeck! Agora vocês nos veem Agora não Eu vou precisar tirar as medidas para o seu macacão, Zu Eu tenho que ir, vovó Eu não quero me atrasar para a minha aula de arte Está bem Mas eu vou mandar o vovô te buscar quando eu precisar de você Obrigado, vovó Tchau Hoje É dia de bordado Tudo o que precisam é de uma tela e um pouco de lã colorida Depois o que você faz, Zoroster? Você tece a lã para dentro e fora das cordas na tela para formar um desenho Ah, legal Ah, legal, eu entendi Pode ser o que vocês quiserem Uma árvore, uma nuvem ou um desenho colorido Uh, eu vou fazer um grande girassol amarelo Excelente ideia, Elsie Ah, e você, Zu? Hum Eu quero fazer um desenho do mar e do céu Que coisa maravilhosa, Zu E você, Zeck? Ah, eu não sei Hum, é... Um desenho abstrato seria isso? Abstrato Eu gosto de abstrato Obrigada Que lindo Hum 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 Oh Se eu não for cuidadoso O meu mar azul e o meu céu azul vão parecer uma grande bolha azul Hum Igualzinho ao meu, abstrato Hum Você poderia passar uma linha de lã cinza para separar o mar do céu Hum Pode ser que não apareça Ou você poderia colocar umas decorações Decorações? Como o que, Zygmunt? O que você quiser, Elsie Algo que traga criatividade e individualidade para o seu trabalho Uma fita, uma estrela brilhante Botões, um bóton Até mesmo seu nome bordado em fio neon Hum Hum Mãe, pode nos levar, por favor, na loja de artes do Sr. Zoe Para comprar decorações? Se for tudo bem para o Zoroster e o Zygmunt Tudo bem Mas não demorem Oh Posso ir também, Zina? É claro, Zu Hum Hum Zach Quer vir conosco? Não, obrigado Eu não preciso de nada Está bem O seu abstrato está ficando maravilhoso, Zach Obrigado Eu podia usar isso para decorar o caule da minha flor Miçangas vão ficar perfeitas no meu desenho O que meu Zach está fazendo? Hum Ele está fazendo um desenho abstrato, Sr. Zoe Ele está se divertindo muito Um abstrato? Minha, nossa Isso parece inteligente Esse é um lindo tom de verde, Elsie É o caule do meu geração Miçangas Cores maravilhosas, Zu Eu vou usá-las para dividir o mar do céu Que ideia excelente Excelente Hã? Uau De onde foi que veio isso? Na loja do seu pai Ele tem um montão de coisa Eu sinto muito, Zach Mas nós perguntamos se você queria vir conosco antes de sairmos Você disse que não precisava de nada Tudo bem Eu posso ir agora Desculpe, Zach Eu preciso muito voltar para o meu quadro antes que a tinta seque Você pode me levar na loja do meu pai? Desculpe, Zach Temos que terminar os seus bordados antes do intervalo Por que eu não fui na loja do meu pai também? Aqui, pode pegar um pouquinho Obrigado, Zu Eu vou bordá-las no meu abstrato Isso foi muito gentil da sua parte, Zu Desculpe interromper Eu posso pegar o Zu emprestado por um minuto? A vovó está tricotando um macacão e quer tirar as medidas dele Vá o mais rápido que puder, Zu Tá legal Fique parado, Zu Eu preciso voltar agora, vovó Eu só preciso checar se o cumprimento está certo Pronto Agora sim Já pode ir Tchau Transformou completamente o seu desenho abstrato, Zach Essas são todas as miçangas do Zu Mas, cadê as miçangas? Hora do lanche Ah Ah Oh Mmm Bam, baram, bam, 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 bam Hum Hmm Hum Hmm Ah Olá, Azul. Está tudo bem com você? Na verdade, não. Eu peguei umas miçangas para decorar o meu bordado. Mas o Zeke não tinha nenhuma, então eu dividi as minhas com ele. Mas ele usou todas. Então agora você está sem miçangas. Sim. E eu não posso pedir as miçangas de volta para o Zeke. Vai estragar o bordado dele. Foi uma coisa muito gentil que você fez, Zu. Ser gentil não me ajudou a terminar o meu bordado. Ele ainda está parecendo uma grande bolha azul. Que tipo de decoração você precisa? O Zygmunt e o Zoroaster disseram para a gente mostrar nossa personalidade com coisas que gostamos. Bom, Zu, você sabe que nesta casa o que não falta é isso. Vamos. Ah, eu já te vi usando estes bótons. São os meus favoritos. Certo. Vamos começar com estes. Oh, e você gosta disto aqui também? Isso. Eu posso usar a minha concha especial. Aquela com um buraco no meio. Oh, e a minha melhor bolinha de gude também. Não posso esquecer a minha zebra mascote da sorte. E a minha pulseira neon. Essas coisas são muito mais eu do que miçangas. Isso deve ser suficiente. Mais uma decoração e você nem vai ver o seu bordado. Obrigado, vovô. Não precisa agradecer, Zu. Divirta-se. Olá! Zu! Zu! Eu sinto muito mesmo. Eu não queria pegar todas suas miçangas. Pode pegar todas de volta se você quiser, Zu. Tudo bem, Zeke. Pode ficar. Eu pensei em usar outras coisas. Uau! Essas são todas minhas coisas favoritas. Bótons engraçados, carinha sorrindo, meu mascote especial e o meu melhor chaveiro de futebol. Certamente é a sua cara, Zu. Engenhoso. E muito pessoal. Isso foi ideia do vovô. Ah, mas foi você que conseguiu reunir tudo. O artista que deu vida à obra. Eu terminei o meu girassol. Vamos dar uma olhada nos trabalhos de vocês. Esse é o lindo girassol da Elze. Ah, sim. E o belíssimo uso de miçangas num abstrato do Zeke. E o uso de decorações único do Zu na sua paisagem marinha. Obrigado. Meus parabéns a todos vocês. As maiores notas para os bordadores. E você disse que parecia uma grande bolha azul. E parecia. Até eu colocar as minhas decorações entre o mar e o céu. Bom, eu acho que ficou muito impressionante. Uma obra abstrata colorida que traz à tona a individualidade criativa do artista. Do que você está falando, Zu? Isso diz tudinho sobre mim. Zu e a corrida na água. Eu vou chegar à praia primeiro. Não, eu que vou. Oi, Zoe. Zu, Elze. Está um belo dia para nadar. Sim, mas hoje é o último dia de férias na escola. E nós queremos andar de caiaque. Ah, sinto muito, Zu. Hoje não. Estamos repintando todos os caiaques. Temos que mantê-los impermeáveis. Mas que pena. Que pena. O que você acha, Zu? Por que não compramos um? Tenho certeza que vi um na loja do Sr. Zoe outro dia. Uau! Tem certeza, vovô? É claro que tenho. Será o caiaque da nossa família. Assim podemos usá-lo sempre. Brilhante! Você vai poder usar também, Elze. Obrigada, Zu. Então vamos para a loja do Sr. Zoe. Até mais tarde, Zoe. Voltaremos logo com um caiaque novinho. Tchau! Tchau! Ah, então... Não sobrou nenhum caiaque? Eu receio que não, Zu. Seu tio Xavier comprou o último hoje de manhã. Ah, eu queria tanto andar de caiaque. Você pode se divertir na água, Zu. Sim. Por que não dá uma olhada para ver se tem alguma coisa que você queira? Tá bom, vovô. Eu vi, Pock. Olha! Vejo que encontrou os meus novos brinquedos de piscina. A nave espacial é muito popular. Ah, Sr. Zoe, a gente pode usar ele na praia? É para isso que ele foi feito, Zu. E você pode esvaziar o ar quando nós estiver usando. E é muito mais barato do que um caiaque. Então, Zu, o que acha? Vamos levar a nave espacial? Ah... Não. O tubarão. É verdade. Olha só os dentes. É isso. Obrigado, Sr. Zoe. Obrigado, vovô. Espero que ninguém pense que ele é de verdade. Cuidado com o tubarão, Pock. Uau! Que tubarão legal, Zu. Oi, Zeke. Oi, Zeke. Vamos levar o meu tubarão para a praia. Você quer vir com a gente? Se você levar um também, podemos apostar uma corrida. Ah, legal. Pai, eu posso pegar a nave espacial? Por favor. É claro que pode, Zeke. Obrigado, pai. Zeke, o homem no espaço, parte para o desconhecido. Estou ansioso para essa corrida. Minha nave espacial vai ganhar do seu tubarão. Bom, os rapazes já escolheram. E quanto a você, Elsie, vai querer um desses também? Oh, obrigada. Mas a minha mãe comprou um para mim outro dia. Uau, podemos pegá-lo no caminho de volta? Ora, é claro que podemos. Venham, vamos lá. Isso. Divirtam-se. Gostou do meu tubarão, Zoe? O Sr. Zoe não tinha mais nenhum caiaque para vender. Ele é ótimo, Zu. E eu gostei da sua nave espacial, Zeke. E do seu peixe, Elsie. Mas precisam colocar suas boias antes de entrarem no mar com eles. Cada um pegue sua boia na cesta. Muito bem. Agora já podem ir. Divirtam-se. Circular! Vocês não pegam o pirata do espaço, Zeke? Esperem por mim. O tubarão grandão está vindo te pegar. O meu tubarão é mais rápido que o seu peixe. Eu acho que não, Zu. Minha nave espacial consegue ir mais rápido do que um peixe bobo e um tubarão. Oh, esperem. Todos para fora d'água. O tubarão do Zu está com um vazamento. Vejam. Tem bolha saindo dele. Mas ele está novinho. Eu comprei ele hoje. Não se preocupe, Zu. Vou ver se consigo remendar. De volta para a praia, por favor. Certo. Vamos dar uma olhada. Pronto. Isso deve resolver. E o seu tubarão vai ficar bem assim que o remendo colar. Vamos deixar isso aqui colar. Mas talvez seja melhor eu checar os outros. O seu peixe está bem, Elsie. Ele pode nadar no oceano. É! É! A sua nave espacial pode voar até a lua e voltar, Zeke. Ótimo! Agora, Zu, vamos checar se a sua boia está consertada. Ah, sinto muito, Zu. Ainda não está seguro. Está vendo essas bolhas? Significam que o ar está escapando. Desculpe. Mas a boia não está segura. Ei, Zu. Você pode usar o meu peixe. Aí podemos revezar. Ah, obrigado, Elsie. Isso é muito gentil, Elsie. Desculpe, Zu. Ah, por quê? O tubarão. Você o comprou do meu pai. Não é culpa dele, Zeke. E nem sua. Ele já estava defeituoso quando saiu da fábrica. O seu pai não sabia disso. E eu tenho certeza de que ele vai nos dar outro. Viu, Zeke? Está tudo bem. Vem logo. Vamos brincar. Decolar. Aqui, Zu. Sua vez. Obrigado, Elsie. Quem chega primeiro na lua, Zu? Peixes não voam, Zeke. Mas peixes voadores, sim. Papai, olha. É o Zu. Olá, pessoal. Olá para os dois. Minha nossa. É um belo caiaque esse o seu, Xavier. O Sr. Zoe disse que você comprou o último. Sim. Porque tinha que ser da Zínia. Não é boneca. Papai, olha só aquilo. Maravilhoso. Foi feito para velocidade. É, eu tenho certeza que foi. Acho que eu vou levar você para dar uma volta. Está um lindo dia para passearmos pela água. Bom, então divirtam-se. E vamos. Até logo. Chegou a hora. Vamos lá, pequena Zínia. Uma vida sobre as ondas do mar. Não é divertido, Zínia? Sim, é sim, papai. Muito divertido. Papai! Oh, desculpe, minha querida. Talvez você queira brincar com os seus amiguinhos. Mas nós acabamos de subir no caiaque. E você comprou ele porque eu queria e... Não se preocupe, boneca. Eu ficarei bem sozinho. E você pode brincar com o Zu, com a Elzy. Obrigada, papai! Muito bem. Vamos voltar para a costa. Elzy, eu posso brincar com vocês? Esses brinquedos de piscina parecem ser bem divertidos. Eles são mesmo. Mas, ah, é que eu já estou revezando o meu peixe com o Zu. Ou então, eu acho que não dá para revezarmos em três. Ah, tudo bem. Zeke, entrada do espaço, está prestes a decolar em uma nova aventura. Zeke! Zeke, pode revezar sua nave espacial comigo? O Zu e a Elzy estão revezando. Tudo bem, Zínia. Eu acabei de voltar de uma missão em Marte. Então pode ser a sua vez agora, se quiser. Muito obrigada, Zeke! Aí, Zínia, você vai brincar também? Sim, o Zeke disse que eu poderia. Ei, agora estamos todos revezando. Por que não fazemos uma corrida? Uma corrida de revezamento. Boa ideia, Ju. Isso! Que divertido! Podemos ir entre o pier e o anel de segurança. Isso! Eu vou fazer o seguinte, vou tirar alguns desses anéis. Legal! Vocês pegam uma argola cada vez que chegarem aqui. E então, quando eu assoprar o meu apito, o time com mais argolas ganha. Yeah! Preparar? Valendo! Vai, Elzy! Mais rápido! Mais rápido! Vamos, Inia! Vamos, Inia! Minha nave espacial é supersônica! Aqui está, Zeke! Sua vez! Vai, Zeke! Continue aqui! Pelo que eu estou vendo, parece que os pequenos estão se divertindo. Pelo menos eu o acho. Quer se juntar a mim, vovô? Eu? Vamos. Eu posso ficar de olho nas crianças. Eu tenho um colete de salva-vidas sobrando. Obrigado, Zao. Pronto, cheguei-se. Esse é o melhor último dia de férias de todos. Zao no Galho à Deriva O que foi, Pock? Ah, é só uma tempestade, Pock. Eu sei que está barulhento, mas não é nada que precisa ter medo. Mas eu espero que ela pare até de manhã. O vovô vem me levar com a Elzy para a praia. Está tudo bem, Zu? Eu te ouvi falando. Eu estou bem, mãe. É só o Pock que está com um pouco de medo. Quanto tempo a tempestade vai durar? Ah, não muito. É melhor tentar dormir um pouco. Tá bom. Vamos tentar. A tempestade se foi, Pock. Então nós podemos ir à praia. Baldinho, pronto? Pá, pronta? Vamos, Pock. Zu? Sim, mãe. Precisa tomar o café da manhã. Obrigado, mãe. O que aconteceu com o jardim, vovô? Bom, aquela tempestade feroz assoprou as coisas e fez essa bagunça. Ah, nós ainda vamos à praia? É claro. Mas vamos limpar aqui em primeiro lugar. Tá bom. Eu te ajudo. Cobertor confere, espreguiçadeira confere. Estamos prontos para ir. Uh, posso levar isso, vovô? É claro, Zu. E isso? Por que não? E esse frisbee? Minha nossa, Zu. Você vai conseguir carregar tudo isso? Sim, vovô. É muito importante ter coisas para fazer na praia. Zu, você está quase pronto para ir, mas não esqueça do seu almoço. Oh. Obrigado. Tenha um bom dia na praia. Obrigado, pai. Oi. Oi, Elze. Já estamos prontos para ir. Então vamos à praia. Até mais, mãe. Divirtam-se. Encontre um bom lugar para nós, Zu. Tá bom, vovô. Eu escolho esse lugar. Boa escolha, Zu. Oi, Zu. Oi, Elze. Olá. Oi. O que são esses pedaços de madeira? Eu não sei. Vamos dar uma olhada. De onde será que isso veio? Esse aqui é curvo, como da frente de um navio. O que foi, Zu? Talvez seja de um naufrágio. Você deve ter razão. E tem tanta madeira que o naufrágio deve estar bem perto daqui. Vamos tentar olhar por ali. Não vão muito longe. Não iremos. Isso aqui é de um navio? Deve ser. Isso significa que estamos perto. Elze, olha. É um naufrágio pirata. Zeke? Você está aqui. Sim. Eu vim com a Zínia. Cadê o naufrágio pirata? Que naufrágio. Eu só estou fazendo um castelo pirata de areia. Eu não acho que os piratas tinham castelo, Zeke. Eu sei. Mas eu não tinha certeza de como fazer um navio pirata de areia. Como está indo esse castelo de areia, Zeke? Eu terminei, Zoe. Ele parece bem legal. Estamos procurando um naufrágio de verdade. É de onde veio toda essa madeira. Uh, um naufrágio? Tem que ser. Vai nos ajudar, Zeke? Oh, sim. Por favor. Ah, vejam. Ali. Esse é um belo barco. Vamos ver se tem alguma coisa faltando. Ele parece estar perfeito para mim. Azul. Você está admirando o meu barco? Estou, tio Xavier. Pensamos que pudesse ser um naufrágio. Um naufrágio? Não, 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 não. Ele está novinho. Vocês sabiam que o papai vai me levar para o mar para eu poder pescar? Então, onde procuramos agora? Aqui. Vamos seguir essa trilha de madeira. Uma trilha? Talvez ela leve a algum lugar. Vejam aquilo. Aquilo não estava lá antes. Deve ser um naufrágio. Então, deveríamos achar pedaços do mastro. Ou do leme. Ou uma plaquinha. Ou... Isso é um monte de galho e madeira velha. Eu acho que nada disso veio de um naufrágio. Ah. Lá estão Zygmunt e o Zoroaster. Talvez eles saibam onde encontrá-lo. Olá, Zygmunt. Olá, Zoroaster. Olá. Olá, como vai? Vocês estão procurando pelo naufrágio também? Um naufrágio? Mas não teve nenhum naufrágio, Zu. Mas de onde veio toda essa madeira? Oh, isso são só galhos à deriva. O que é isso? Bem, às vezes, galhos de árvores caem nos rios. E são levados até o mar onde ficam à deriva. E quanto mais tempo eles ficam na água, mais eles se desgastam criando formas interessantes. Como esse que você está segurando. Mas por que tem tantos galhos à deriva na praia? A tempestade! Isso mesmo, Elze. A tempestade estava tão forte ontem à noite que vários galhos à deriva vieram parar na praia. Ah, então não aconteceu um naufrágio. Ainda bem que não. Mas nós estamos coletando esses galhos, porque nós pensamos que poderíamos fazer uma escultura com eles. Parece divertido. Podemos ajudar. Puxa, obrigado. Vamos reunir o máximo de galhos que pudermos. Eu peguei este aqui. Essa madeira é um pouco pesada demais pra você levantar, Pock. Eu pego. Oh! Oh! Ops! Zínia! Você pode pegar a sua rede pra... Eu já estou usando ela, Azul. Mas eu ainda não consegui pegar nenhum peixe. Não é isso. Pode pegar um pouco de galhos à deriva pra nós? Vamos fazer uma escultura. Uhul! Eu posso ajudar a construir? Zígmum, a Zínia pode ajudar com a escultura? É claro que ela pode. Quanto mais ajudantes, melhor. Papai, vamos lá. Vamos pegar aquele. Até que enfim eu peguei uma coisa. Muito bem, minha preciosa. Isso é bastante. E tem mais chegando. Vejam. Aqui está, Azul. Ora, ora. Você teve um dia cheio mesmo. Mas o que vão fazer com toda essa madeira? Nós vamos fazer uma escultura. Fantástico! Mas uma escultura do quê? Puxa, nós não pensamos nisso ainda. Oh! Talvez o Zú tenha uma ideia. Tchau, tchau, tchau. Ficou brilhante. Igualzinho a um navio. Navegando em alto mar. Essa foi uma ótima ideia, Zú. Cadê o Zú? E o Zé? Eu pensei que precisava de um toque final. E graças ao Zé. E a sua super bandeira de pirata. Tadá! Está pronto! Chamarei o navio de O Galho à deriva da tempestade. Isso. Está pronto! Se inscreva.